Mais uma vez estou com o povo tentando lutar E os inimigos do povo vão tentando me sofocar Ainda assim eu sigo o destino imposto pra mim Eu fiz-me um chefe da revolução contra o mal e venci Não querem que o trabalhador seja livre e feliz Assumir o governo de custos subindo em todo o país Tentei defender o preço do nosso produto café Devido tanta pressão econômica pois eu cedei É mês a mês, dia a dia, hora a hora, suportando nada mais Posso dar-lhes só meu sangue derramado Escolho estar por meio da morte sempre com vocês E ao vosso lado minha alma sofrendo sempre sentireis E agora eu dou a vida pro povo que me escravizou De peito aberto eu liberto o povo e o odio e o perdoou Mes a mês, dia a dia, hora a hora, suportando nada mais É mês a mês, dia a dia, hora a hora, suportando nada mais Nada mais Nada mais Posso dar-lhes só meu sangue Ferramando Mes a mês, dia a dia, hora a hora, suportando nada mais Mas mesmo assim para você Dia a dia, hora, suportando nada mais Entrar na história.